ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Chuva causa transtornos na capital, defesa civil e corpo de bombeiros registram 36 ocorrências. Familiares e amigos de biólogo morto durante briga no trânsito fazem manifestação pela paz. Prédio no centro da capital é invadido por integrante de movimento que luta por moradia. Índios ocupam sede da FUNAI de Atalaia do Norte, no interior do estado. E ainda as opções gratuitas nos shoppings de Manaus para as férias da criançada. O Jornal em Tempo desta quarta já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A chuva desta quarta-feira causou muitos problemas, principalmente para moradores das zonas norte e leste da capital. A defesa civil e o corpo de bombeiros registraram 36 ocorrências. Por aqui, tudo ficou debaixo d'água. Na casa do seu Altenir, a família tentava salvar o que restou dos equipamentos. Um vídeo mostra mesas, como barricadas, para evitar que a água entrasse na casa. Mas não teve jeito. O comércio vai precisar ser reconstruído. O lixo acumulado às margens desse garapé ajudou a alagar tudo. A água estava pouco, mas depois ela foi subindo e chegou naquele momento ali que você via. Ele e outros moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, sofreram com a chuva que atingiu a capital nesta quarta-feira. A água passou aqui na cintura da gente, aqui por cima do asfalto aqui. Aí a situação já é triste. As casas alagou tudo aí. A chuva começou às quatro e meia da manhã, horário em que seu Luiz voltava para casa aqui na Cidade Nova. E durou cerca de seis horas, segundo a defesa civil. Não é a primeira vez. E já foi falado para... porque o município é quem é responsável por isso aqui. Já virou rotina os danos causados pela chuva aqui na capital. Só pela manhã foram pelo menos 15 ocorrências registradas pela defesa civil do município. E uma delas é essa daqui, um desabamento de muro no bairro Amazonino Mendes. Por pouco, ninguém se feriu. Eu saí aqui fora para ver o movimento, como que estava a chuva. Entendeu? Aí o meu vizinho aqui da frente de casa, ele já estava acordado. Aí nós conversando aqui, olhando lá embaixo, devido a forte chuva, estava tudo alagado. Foi na hora que eu falei para ele que eu ia tomar um banho, que eu ia para trabalhar. Aí foi chegando na porta de casa e o muro desce. Entendeu? Graças a Deus que isso foi dando os materiais. Gerson mostra as rachaduras. O filho dele dormia no momento em que o muro caiu. Isso aqui ficou cheio d'água, a porta fechada. O meu guarda-roupa, ele ficou mais ou menos dois palmos de água aqui na casa. Daí a gente teve que abrir a porta quando caiu a água. A estrutura que cedeu é de um supermercado que está em construção. A empresa responsável pela obra disse aos moradores que vai se responsabilizar por todos os danos. O corpo de bombeiros registrou até o fim da manhã 36 ocorrências. O alagamento de algumas áreas, tendo em vista o entupimento de algumas vias, algumas tubulações e principalmente pela subida das águas de alguns igarapés. Tivemos alagamentos dessas regiões e algumas quedas de muros provocadas por deslizamentos de terras. Muitos registros foram feitos pelo celular. No Jorge Teixeira, na Zona Leste, ruas alagaram. Mesmo cenário no Santa Etelvina. Já no Monte das Oliveiras, cinco postes de energia elétrica caíram. No Conjunto Boas Novas, na Cidade Nova, um muro caiu em cima deste carro. Já no Tancredo Neves, uma idosa de 62 anos ficou presa em casa depois que o muro do vizinho caiu. Foi preciso cerrar a janela da residência para fazer o resgate. A média de chuvas em janeiro é de 200 milímetros. Mas, segundo a Defesa Civil do município, só hoje choveu quase a metade disso. Mas, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, as chuvas continuam abaixo da média. Nós terminamos a atuação do El Ninho aqui nessa região. Portanto, as chuvas que são esperadas para esse período devem correr abaixo da média. A previsão é que deva continuar assim por mais três meses. O fenômeno das terras caídas tem assustado moradores da Estrada da Várzea, na região da costa do Iranduba, margem esquerda do rio Solimões. O trecho afetado fica a seis quilômetros do porto da cidade, entre uma escola municipal e a comunidade São Francisco. O deslizamento interrompeu o tráfego de veículos no ramal. A Estrada da Várzea é usada para escoamento da produção agrícola e é o único caminho para centenas de famílias que moram na região. A Prefeitura de Iranduba anunciou que hoje será construído um desvio de 350 metros. A Amazonas Energia vai retirar pelo menos quatro postes que estão dentro da área afetada. Dois homens e uma mulher suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na zona sul de Manaus. Segundo a polícia, eles usavam crianças para atrapalhar o trabalho dos policiais. Um mês de investigação. Foi o tempo que a polícia levou para chegar até Laís Pantoja e os irmãos Matheus Batista de Souza, de 19 anos, e Naysson Batista, de 21. O motivo da prisão? Envolvimento com o tráfico de drogas. Dividimos as equipes. Uma equipe foi efetuar a prisão dos irmãos do tráfico, que é o Matheus e o Naysson. E a outra equipe foi fazer a prisão da Laís. Com sucesso, conseguimos encontrar na casa da Laís essa quantidade de drogas. Vocês conseguiram ver várias trouxinhas, pacotes de maconha. Com o Naysson, na verdade, eles foram presos dentro do beco no momento que eles estavam fazendo a venda. Inclusive, o usuário foi detido aqui na delegacia para os esclarecimentos de forma onde estavam comprando drogas dos dois. Com os suspeitos, os policiais apreenderam trouxinhas de oxi, cocaína, maconha do tipo skunk, além de R$ 88,00 em dinheiro. Os acusados foram presos na rua Inocêncio Araújo, no Beco, a Juricaba, no Educando, em Zona Sul, aqui de Manaus. O detalhe é que, durante a ação policial, os bandidos usaram as crianças como escudos. No momento que a polícia vai fazer a abordagem, o jogo chega no local e coloca as crianças, crianças de um ano, dois anos, três anos de idade, no meio dos becos para fazer com que a polícia fique impedida de entrar e fazem também um escândalo absurdo. Enfim, essas ações como se fosse a polícia que estivesse agindo de forma arbitrária. A polícia disse ainda que as mães das crianças serão identificadas e podem ser penalizadas. Já os suspeitos foram levados à cadeia pública de Manaus. Durante a coletiva, o delegado Jorge Gomes também falou sobre a ameaça de morte que sofreu nos últimos dias. Na verdade, vamos continuar nosso trabalho. Quanto mais ameaça nós estivermos sofrendo, mais nós vamos trabalhar para poder impedir que esse crime de tráfego se alastre na cidade. Bandidos roubaram uma loja no centro de Manaus e levaram 27 celulares avaliados em R$ 60 mil. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. E hoje à tarde, uma loja de eletrônicos que fica aqui no centro da cidade, na rua Guilherme Moreira, foi assaltada. Era por volta de uma da tarde, quando dois homens armados entraram no local e levaram 27 celulares. O valor do prejuízo é de R$ 60 mil. E quem vai falar conosco sobre esse caso é o tenente Tiago Dantas. Tenente, me fala como é que foi essa ocorrência. Nos foi informado que dois elementos armados com arma de fogo entraram na loja, renderam o funcionário da vitrine e levaram 27 celulares. A loja nos disponibilizou as imagens dos elementos e o gerente já deslocou para a delegacia especializada, onde vai ser investigado o caso. Obrigada, tenente. Marcela, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Sara. Familiares e amigos do biólogo que acabou morto depois de uma briga de trânsito semana passada no Parque 10, fizeram hoje uma manifestação pela paz. Amaral Augusto tem os detalhes. Isso mesmo, hoje faz uma semana que o biólogo Rodrigo Elias Costa, de 22 anos, morreu aqui na Avenida Maneca Marques, no Parque 10, zona centro-sul da capital. Ele foi violentamente atingido por um outro carro, enquanto dirigia a moto dele no sentido centro-bairro. Hoje, familiares e amigos se reuniram para cobrar justiça. Um crime doloso, na minha opinião. Injusto, covarde. A manifestação foi com faixas e cartazes, lembrando um pouco da vida do biólogo e cobrando mais paz no trânsito. Nós conversamos com o advogado da família, que cobra mais celeridade no inquérito policial e o pedido da prisão preventiva do suspeito. Ele deve pedir a prisão preventiva desse cidadão, que causou esse crime brutal diante da sociedade amazonense. Brian Santana, de 22 anos, que dirigia o carro que atingiu o biólogo, era da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e foi exonerado do cargo. Ele vai responder ao inquérito em liberdade. Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. As meninas do time de Iranduba embarcaram hoje para Teresina, no Piauí, onde jogam amanhã contra o Tiradentes. É a estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma paradinha para selfie. Registro do momento que elas tanto esperavam. É, mas a viagem vai ser longa. Só em Brasília elas vão perder quatro horas em uma conexão. Não vai ter tempo para descansar. Por isso, travesseiros e almofadas. Infelizmente, a logística foi feita em cima da hora. O Náutico desistiu. Então, a organização do campeonato teve que mudar toda a logística. Vamos esperar quatro horas em Brasília hoje e na volta mais sete. De Brasília, as meninas seguem para o Piauí, onde vão enfrentar o Tiradentes. É a estreia do time de Iranduba no Campeonato Brasileiro Feminino. Jogo fora de casa, já viu, né? A gente vai ter desafios muito grandes com meninas novas, né? Espero ter um bom resultado lá fora. Mas graças a Deus estamos muito preparados pela dificuldade que a gente tem. A gente vai trazer um bom resultado de lá. O time tem cinco jogadoras amazonenses e 15 contratadas para a temporada de 2016. A maioria já passou por outros clubes e também pela seleção brasileira. Samia Priscila conhece bem o Tiradentes do Piauí. E isso deve ajudar. Ano passado eu estava no São José e a gente jogou contra a semifinal. É um time muito aguerrido, não para de correr nem um minuto e não desiste, que isso é o principal na nossa categoria, né? Mas eu acredito que junto com as minhas companheiras aqui a gente vai fazer uma grande estreia. O time de Iranduba já disputou a Copa do Brasil e o Brasileirão do ano passado. E agora mais uma história começa. Amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília, lá em Teresina. Manaus voltou a ser sede da Confederação Sul-Americana de Atletismo. A confirmação do retorno foi feita pelo presidente da entidade, o amazonense Roberto Gessa de Melo. O retorno, Manaus pode voltar a receber eventos mundiais de atletismo. No fim de semana, atletas e autoridades vão discutir como a federação vai funcionar e onde. Daqui a pouco, indígenas ocupam o sede da FUNAI em Atalaia do Norte. Ainda, prédio é invadido no centro de Manaus por integrantes de movimento social. Nós voltamos já. Ainda, prédio é invadido no centro de Manaus por integrantes de movimento social.